O mercado está vazio, seu trabalho já parou Dos martelos dos obreiros o barulho já cessou Os seifeiros lá no campo terminaram seu labor Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor O rei está voltando, o rei está voltando A trombeta está soando, o meu nome a chamar O rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar Os vagões de trens vazios passam ruas, quarteirões Aviões sem seus pilotos voam pra destruição As cidades estão desertas, sua agitação parou Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou O rei está voltando, o rei está voltando A trombeta está soando, o meu nome a chamar O rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar Vejo a multidão subindo Ouço o coro angelical Todo o céu está se abrindo Num bem-vindo sem igual Como o som de muitas águas Nós ouvimos ecoar Nós ouvimos ecoar Aleluia, o cordeiro Nós chegamos para o lar O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar